Lisboa Lisboa dorme um sono repousado Nos braços voluptuosos do seu tejo Cobriu a colcha azul do céu estrelado E a brisa veio a medo de dar-lhe um beijo Lisboa Andou de lado em lado Foi ver uma toerada Depois bailou o bebê Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa não parou a noite inteira Boemia estovanada mas bairrista Foi a sardinha assada lá na feira E a segunda sessão de uma revista Dali para o bairro alto enfim galgou No céu a lua cheia refugia Lisboa ouviu cantar a mala E então sonhou que era a saudade Aquela voz que ouvia Lisboa andou de lado em lado Foi ver uma toerada Depois bailou o bebê Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada O que é isso?